Fala galera, João Castanheiro aqui, começando mais um vídeo dessa vez Estamos em BH, no Fire, evento da Hotmart Enfim, como de costume eu vou trazer pra vocês um pouco do evento Mostrar pra vocês lá como que foi tudo Eu sempre gosto de fazer isso porque sei que alguns de vocês não tem oportunidade de estar podendo ir Enfim, é sempre um prazer trazer não só um pouco do design do evento e tudo mais Mas também no final do vídeo vou trazer aí alguns dos principais ensinamentos que eu tive ao longo do Fire, tá? Enfim, velho, tamo aqui, meu quarto tá uma verdadeira zona, tá ligado? Enfim, se liga Não mandei camareira entrar aqui, nem nada Mas olha essa brincadeirinha aqui que a gente pegou Tava demorando pra pegar, mas agora tá comigo Tem até duas pulseiras, só tem essa e também tem a que eu já tô usando aqui Meu gerente deu uma colaborada Enfim, só bora então, espero que vocês gostem e é nice Tamo aqui então, vou tentar mostrar cada vez mais aqui pra vocês os cantinhos, só que não dá porque é muito grande, tá? Então vou mostrar só os cantos principais Aqui é a entrada, aí tem os credenciamentos aqui, a área VIP, tudo mais faz credenciamento Aí aqui entra, ó, como é que é a entrada aí Agora um dos palcos principais, se deixarem eu entrar, eu vou tentar Aqui agora a gente vai pra área de networking, lojas e tudo mais Tem um lugarzinho de comer aqui, ó, se liga Tem uma loja da Hotmart Aí aqui tem uma lojinha da Hotmart, de roupa e tudo mais E agora vai começar várias coisas Eu vou mostrar só a área VIP ali pra vocês Eu entro lá, mas pra lá não dá pra mostrar muito Porque é muito longe, tem vários palcos, são três palcos Só que tem que andar pra caramba e é tipo, tudo meio que a mesma coisa, tá ligado? Então vou mostrar só isso daqui Depois a gente parte pra parte de conteúdo Onde eu vou passar as coisas que eu mais aprendi Nas palestras, com os netwares que eu fiz e tudo mais Então se liga aí Aí, tá na área VIP aqui? Tá uma zoeira, mas se liga Aqui é os Open Bar, que hoje é dia de Open Bar Tudo na conta da Hotmart, quer dizer, mais ou menos, né? Porque na verdade a gente pagou essa porra Aí ali também, ó, um dia de graça aqui, tá? Pra lá você tem que pagar tudo Aqui é na faixa, porque é só a área VIP E aí tem geral aí, rei do tráfego aqui, saiba aí, viado Aí, ô, rei do tráfego Esse cara feio aqui, vocês devem conhecer também O Tavro, com a filha do Viking E agora vamos ali ali fora, que tem várias decorações doidas Pera aí Olha, se liga na decoração Lá um palco, jogando vários shows Aí aqui, ó, onde a galera tem que comprar a breja Porque não tá na área VIP e tudo mais E pra lá ficam comidas, quer ver? Tamo ali, tem a galera curtindo aí, ó Enfim, é isso Não sei se vocês tão conseguindo me ouvir muito bem Mas basicamente é isso, se liga O palco aqui, aqui uma área geral tem acesso Aí lá no branco lá, é a área VIP Tem que ter esse crachá aqui, senão você não entra Aí aqui são as comidas Pra lá tem um outro palco E lá dentro, ó, lá nesse trem de vidro Tem dois palcos E é isso Dá uma olhadinha aí, mais uma vez Esse é o Fire Hotmart Sensacional o evento E assim, eu peguei muito insight Aprendi muita coisa aqui E agora eu vou te falar o que eu mais aprendi Pra você ganhar um pouco desse conteúdo sensacional Bom, tamo aqui então Já em Uberlândia Já saí de BH Espero que você tenha gostado aí Trago isso, né? Eu sempre penso trazer pra mostrar pra vocês Um pouco de como é o evento Muitos de vocês, às vezes, não podiam Porque não conseguiu ingresso Não teve conta financeira Eu não sei qual o motivo Então, espero que você tenha sentido Um pouquinho dessa experiência aí Tá legal? Mas enfim, seguinte O que eu vou fazer aqui agora, então? Vou te passar quais foram as três coisas Que eu mais aprendi lá no Fire Pra que você não só veja Como foi o evento Mas também pegue um conhecimento, né? Que eu tô trazendo de lá Pra eu estar ajudando vocês Enfim, sem enrolação Vamos pro que interessa A parada é a seguinte Uma coisa que ficou muito nítida pra mim Que eu aprendi Na verdade, eu já sabia isso Só que eu acho que é muito importante eu frisar Porque quanto mais eu vou em evento Mais isso fica nítido E essa questão é a respeito de um erro Que é Como abordar uma pessoa Que você quer trocar uma ideia Tá legal? Nesses eventos de marketing Nesses eventos de empreendedorismo Naturalmente tem muitas pessoas Que a gente quer conversar Então, por exemplo Vocês queriam conversar comigo Ou queriam conversar com outras pessoas E assim por diante, tá? Inclusive Nossa, eu preciso ir nem aqui E aí, o que que acontece? Não é que existe uma maneira certa Ou uma maneira errada Eu acho que a abordagem Pra trocar uma ideia Ela não tem como fugir muito do padrão Mas o fato é Quer abordar alguém Que é meio influencer E tudo mais Na internet Tipo, quer pegar uma ideia massa Com essa pessoa Virar amigo Pegar umas sacadas Vou te falar qual que é a melhor maneira De fazer isso Que é o seguinte Muita gente chega já pedindo foto Pedindo dica E tudo mais E papapá E aí Claro que você vai conseguir Qualquer pessoa que você for Vai conseguir tirar uma foto Vai conseguir trocar uma ideia Vai conseguir pegar a tua dica Porém Qual que é a minha sacada? Melhor do que você pegar uma dica Pegar uma sacada É você virar parceiro dessa pessoa É você realmente trocar uma ideia legal Às vezes pegar um número Virar um pouco mais amigo Porque Quanto mais você conseguir se aproximar Mais sacadas Você vai pegar no longo prazo Mais sacadas Você vai Sabe? Vai ficar mais próximo A pessoa vai te ajudar ainda mais Porque o que que acontece? Quem Trabalha com marketing A gente fala de negócio E tudo mais Fala de negócio o tempo inteiro Só que assim Normalmente essa galera Tá buscando Trocar uma ideia Tomar uma cerveja Agora tá muito comum Nos eventos de marketing Se divertir também Entendeu? E quando você chega Meio que já pedindo uma dica Alguma coisa do tipo É você até consegue ela Só que aí você conversa Cinco minutos com a pessoa E tende a ir embora Depois não conversar mais E se você abordasse ela Tipo E aí Como é que você tá? O que você tá achando do evento? É Bora tomar uma E tudo mais Por incrível que pareça Tende a não fazer isso De uma maneira boba Você tende a ficar parceiro Dessa pessoa E você tende a ficar Sei lá Uma, duas horas Junto na mesma roda Trocando ideia E acaba que Nesse tempo a mais Que vocês ficam juntos Simplesmente por ter abordado De uma maneira diferente Vocês vão aprender muito mais Possivelmente faça um networking Realmente Sabe? Uma amizade No médio prazo Com alguém importante E isso pode ser Um grande divisor de águas Na sua vida Tá? Só uma sacada Além aqui A melhor maneira de você Conseguir ficar na roda De uma pessoa famosa De uma pessoa Que você Pô De uma certa forma Quer estar cada vez mais perto É você não abordar A pessoa em si É normal que Nessa roda Tem essa pessoa Tem outras pessoas Influentes Boas Do que fazem E tudo mais E sempre tem Uma ou outra pessoa Que é mais normal E tudo mais Só que é parceiro E tá lá junto E a melhor maneira De você se tornar Parte dessa roda É você se tornar Amigo dessa pessoa Na porra, sabe? Trocando ideia E tudo mais Porque aí Depois, consequentemente Você vai estar Fazendo parte Dessa roda E uma coisa Que eu quero te falar Por exemplo Ali, pelo menos Onde eu tava No evento E onde a grande Dos outros players Estavam Era na área VIP O que que acontece Em uma área VIP? Ninguém Te subestima Então Todo mundo te trata Como um VIP ali E a maioria das pessoas Não sabe quem é você Não sabe quanto você faturou Não sabe se isso é bom Se isso é ruim Então se você chegar Numa boa Falando Nossa, bora trocar uma ideia Bora tomar uma O que que você tá achando do evento? O cara vai falar Opa, bora, né? Entendeu? É outro VIP aqui do meu lado Trocando uma ideia Trata como um igual É isso Mas se você chega Tirando foto Abraçando E tudo mais Pedindo dica Essa pessoa Logo de início Ela vai falar Já vai dar uma recuada É uma sacada muito forte Networking Eu fiquei um pouco Falando o quiz de vocês Porque é uma sacada Muito legal Por exemplo Eu sou um cara muito aberto Nesses eventos Eu troco ideia pra caramba Fico no meio Vou bater papo Vou conversar fiado E assim, direto Lá no evento A gente ia trocar ideia Devo ter trocado ideia Com muitos de vocês E a gente ficou ali Dez, vinte, meia hora Conversando Normal, normal Pra mim é normal Eu sempre faço isso Mas teve um casal Que inclusive é aqui de catalão A gente ficou parceiro pra caramba Trocando número e tudo mais Eles chegaram em mim Tirando onda Bora beber Bora trocar ideia E tudo mais E ficou uma zoeira Um papo descontraído E aí virou que a gente Ficou ali no, sei lá Ao longo dos três regiamentos Umas cinco horas Seis horas juntos Batendo papo E pegando dica Um com o outro Enturmando Entendeu? E por que isso? Simplesmente porque A forma de abordar Foi diferente Então é uma dica Com qualquer tipo de pessoa Que você queira abordar Assim, isso funciona muito bem Chega pelas beiradas Chega com os assuntos Meio nada a ver Porque com certeza O assunto de business E de negócios Vai aparecer Enfim Essa é a primeira sacada E ficou muito nítido E é uma dica Que eu te passo aí Tá legal? Uma segunda sacada Muito forte Que pegou bem pra mim Assim, eu já tendia Usar essa estratégia Mas lá, poxa Ficou muito nítido Foi uma palestra da Bárbara Do SDA Segunda de audiência E ela tava dando Uns exemplos De algumas imagens Pra fazer anúncios Na internet E ela começou A mostrar imagens De anúncios Que focavam Em mostrar um pouco Sobre transformação Sobre a transformação Que o produto traz Sobre felicidade E tudo mais E era um tipo de anúncio E aí falando sobre aquilo Ela virou e falou assim Agora você vai olhar Esse outro tipo de anúncio aqui Que foca mais na dor Mais no dia a dia Imagens mais reais E vai ver qual que é mais impactante Vou colocar duas imagens Aqui pra você ver Uma de algo mais real Sabe? De algo do dia a dia De uma pessoa Que tem uma dor E outra Sei lá, mostrando meio Que é a transformação Eu vou tentar procurar O produto de ansiedade Que foi o que a Bárbara Deu de exemplo Então eu espero que essas imagens Estejam aparecendo aqui pra você Se tiver É nóis Se não tão aparecendo outras aí O importante é você pegar a ideia Tá vendo que essa de cá Ela é bem real Do dia a dia Da dor que essa pessoa Que tem uma ansiedade Passa E essa daqui Não tem tanto a ver É mais, sabe Não simboliza tanto O dia a dia dessa pessoa Ela é um pouco mais animada Ela é um pouco mais feliz E tudo mais Tá vendo o impacto disso? Imagens de um dia a dia E imagens mais animadas Mais felizes Imagens da dor E imagens de transformação Percebe isso? Pois é Isso é muito impactante Então é uma sacada bem forte Que eu passo pra vocês Essa questão de Quando for fazer imagens Colocar o quanto mais real Quanto mais do dia a dia Você conseguir E o quanto mais focado Na dor Que você conseguir Vai ser mais interessante Tá legal? E por último Agora uma questão A respeito do Google Tá? Pra sites Agora o Google Ele criou uma nova ferramenta Que você faz uma pesquisa E tá aparecendo na tela E direto já aparece Um conceito principal ali Entende? É uma breve explicação E essa será uma das melhores Formas de se posicionar No Google hoje em dia Em uma palestra aí De um dos maiores sites Do Brasil Não me lembro qual Era o cara em si Mas ele ensinou A melhor maneira De você conseguir Usar técnicas A seu favor Pra que você posicione Os seus sites Nesses lugares ali Chama-se snippet Se eu não me engano E é o seguinte É você pegar As 50 primeiras palavras Do seu artigo Do seu post E colocar elas Como se fosse Uma explicação Bem geral Sobre a principal Palavra-chave Do termo Que tá sendo pesquisado Entendeu? O que ele significa Basicamente O que é E alguns detalhezinhos ali Então as 50 primeiras palavras Focadas nisso Beleza? Enfim Acho que foram 3 coisas Bem nítidas Que ficaram pra mim 2 conteúdos um pouco mais avançados Um pouco mais técnicos E um conteúdo muito importante Que é mais a respeito De networking São 3 coisas que podem mudar o teu jogo Acredita se quiser Mas uma imagem Um anúncio Faz toda a diferença Se você conseguir posicionar o seu site Nesses locais Faz toda a diferença E a respeito de networking Pô Eu acho que aí eu não tenho nem que falar Porque você sabe o poder disso Né? Tem pessoas conectadas contigo Que tão em um lugar diferente Tão em uma vibe diferente Uma vibe positiva Uma vibe que só agrega É muito bom E no longo prazo Te leva muito longe Mas enfim Deixa eu te perguntar O que você acha desse quadro? Você gosta de eu trazer esse vídeo Nesse modelo? Conta aqui pra mim Porque é de verdade É muito importante Então comenta aí Que eu quero saber Demorou? Tamo junto E até o próximo vídeo